Recife, em 2013, elegeu o Corno do Ano. A eleição foi realizada no mercado de Madalena, com fralha do chifo do boxe 11. Em frente ao boxe, canta o sertanejo, com acompanhamento festivo de 500 pessoas e participação de cerca de 350 visitantes. Era o Corno do Ano. 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 Era o Corno do Ano.